Léo, primeira experiência na Seleção Brasileira Sub-20 e já com uma conquista. Queria que você contasse para a nação americana como é que foram esses dias e esse primeiro título aí com a Seleção, representando a América. Primeiro, é uma honra poder representar a América, um clube que me recebeu tão bem, um ano de clube e a gente tem desenvolvido todos os processos aqui dentro do clube e graças a Deus as coisas estão caminhando bem. Então isso é mais um motivo para que a gente possa levar ainda mais o nome do América no cenário nacional. E agora representando uma seleção brasileira, é o sonho de todo profissional, é o ápice da profissão e a gente fica muito contente. A experiência foi fantástica, foi muito bem recebido, o América muito bem quisto dentro da seleção. Bastante pessoas conhecendo o trabalho do América aqui como é feito, não só na equipe profissional como nas categorias de base. Então assim, foi uma experiência fantástica. A conquista foi fruto do trabalho, mas o principal foi esse intercâmbio com essas equipes que a gente vai jogar ao sul-americano e realmente foram três excelentes resultados, testes fortíssimos para que a gente possa preparar bem essa equipe aí para fazer bonito no sul-americano. E agora esse retorno à América, o América buscando se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão, já foram 11 rodadas. Qual que é a expectativa, tanto sua quanto do núcleo de performance do clube, para a sequência desse trabalho no Brasileiro? Sim, desde que cheguei ontem e também à distância, mesmo lá trabalhando na seleção durante esse período, eu sempre tive a par de todos os acontecimentos no clube, sabemos que tivemos bastante retorno de atletas que estavam em processo de recuperação e entrar com força máxima para esse jogo contra o Fluminense, buscar a vitória, que é o nosso grande objetivo, para manter o América sim nessa zona aí de buscar novamente uma competição sul-americana, que esse é o nosso maior objetivo, a expectativa é a maior possível. O América teve um período delicado quando estava jogando três competições, que era um período muito curto entre os jogos, alguns atletas sentiram, foram para o DM devido a essa carga, e agora a maioria desses atletas já retornando. Como é que está o trabalho especificamente com esses atletas que estão retornando, para que eles possam estar 100% à disposição até o final da temporada? A gente fez alguns ajustes, algumas mudanças, para que esses atletas, ao retornarem, retornem ainda melhor, com níveis de força ainda mais altos, não tenha tanta perda. Então, a expectativa é melhor, porque como eu falei com você, agora nós tivemos semanas abertas para trabalhar, essas questões que você levantou não foi exclusividade do América, a gente sabe que esse ano tem um calendário super apertado devido à Copa do Mundo, mas também nosso objetivo aqui dentro, nós não lamentamos nada, gostamos muito da participação nas competições, queremos estar nela o ano que vem. Então, assim, a perspectiva é a melhor possível. Tendo, lógico, tendo uma semana aberta, ou seja, com jogos, não tendo jogos no meio de semana, isso é óbvio que a gente fortalece ainda mais o grupo para que chegue nos jogos melhor, mais bem preparado, para que a gente busque realmente o melhor da performance do atleta para alcançar os resultados. Beleza, obrigado, Léo. Parabéns pelo título. Parabéns para nós, para o América, principalmente, por estar representando o América no cenário nacional e numa seleção brasileira, isso aí foi muito gratificante. Parabéns para todos nós, para o clube, para os atletas, para todos os staff, principalmente para a torcida americana. Obrigado. Valeu. Obrigado.